No vídeo de hoje, vamos acompanhar mais um dia do importante trabalho dos nossos policiais. Mas antes, gostaria de informar a todos que sou candidato a vereador por São Paulo. Meu número é o 25190. É isso aí, pessoal. 25190. E juntos faremos a diferença. E agora, vamos para o vídeo. E agora, vamos para o vídeo. O que é o senhor não possível? Como que você fala que você é? Está com pedra aí? Está pedido? Palácio. Hã? Está devendo alguma coisa para a justiça? Não, não. O que é isso aí? É um carro, um carro, um carro, um carro e outro carro. O nome do meu filho, o meu e da minha filha. O nome da facção? Não, o nome do meu filho, o meu e da minha esposa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei senhor, a da minha atriz eu fui para o Malasco. Você ficou quatro meses lá? Quatro meses. Quando é que você foi para o metro aí? Faz quanto tempo a senhora? Faz um ano já voltou na roça, fui condenado a responder em liberdade. Você foi condenado a quanto? Fui condenado a quatro anos, senhor. Quatro anos? É. Você ficou quanto tempo lá? Quatro meses. Quatro meses? É, para responder em liberdade, senhor. Está procurado, né? Estou não, senhor. Vem o senhor por si? Não. Furtando janela, galera. Lápido de cemitério. Onde que é Lápido? Onde que é Lápido? Onde que é Lápido? Onde que é Lápido? Eu nunca peguei minha nova, minha nova só tem. Eu não estou, não. Acabei de tomar um empate, só lá embaixo da porta. Eles tomaram um empate da rota e eu e o moço que estava já bravo comigo. Como você está? Tomou um empate da rota, só tem um nós da rota aqui. Então foi nós. Então foi nós. Hylux também, senhor. Estou em quase cemitério. Quase agora, senhor. Eu vendeu nós cemitério de um ferro velho. Está com a pedra aí? Não. Não já parou na mente. Não sei. Mas isso foi roubar na house? Não é, senhor? Chegou a roubar? Levou quanto de dinheiro lá? Cinquenta reais. Cinquenta reais? Só roubou na house, senhor? Roubou o pessoal lá. A polícia pegou você, não? Chegou depois? Chegou depois de umas horas, senhor. Que eu roubei, fiquei fumando, senhor. Depois que eu peguei lá. Você foi reconhecido lá pela viagem? Fui, senhor. Vestourou uma pedra hoje, senhor? Não. Vestourou uma pedra? Tá? Tá satisfeito? Olha a pedra. Quanto que está a pedra? É isso? Dois dez. Nós estamos entrando para comprar a pedra, viu? Me sinceramente, é o curso. É? Tá na nova, vai? Não, senhor. Não? Está tendo um impacto nesse caso. Já fumou? Oi? Na pedra? Tá? Jorge, como é? Que que é a pedra? Não tem três. Tem uma ferramenta? O que é que é que ela está a pedra? Um negócio? Sim, tá tímido. Um negócio. Como é que se isso, né? Não. Tem uma sensação, né? Não. Tem uma sensação. Tem que entrar lá dentro lá. Os caras saíram na rua. Você vai lá dentro? Lá dentro? Não é que os caras guardiam lá. Não sei se tudo isso. Não. Não, sabe? Não sabe. Não sabe? Tá vendo? O verme já tá no vapor. A droga fica aqui, ó. Tá no carro? Não, ele fica aqui. Tem um barzinho na sua esquerda ali, ó. Vai correr, né? Entra aí, só ver, só ver, vamos ver ele lá. Não sabe por lá. É o Ederson do Santos. Como a gente vê esse é o talão com alguma coisa aí. Testemunha. Tô vendo o meu partilhamento. Um bonito mundo, rap. Um grande dinheiro aí. Vamos lá, vamos lá. E aí, Bia? Tem um aviso aí segurando a mão. Com a mão pra trás. Veio de frente pra mim. Quantos ativos você tem que ir pra justiça? Fala pra mim. 10, 12 e 5 centímetros. 10, 12 e 5 centímetros. Quanto tempo você ficou preso? Na primeira, 3, da segunda, eu fiquei 5 mil anos. Quanto tempo você tá na rua? 5 centímetros. 5 centímetros. O que você tá fazendo agora? Trabalhando em 9 centímetros. Mais em 10 centímetros, não, anjo? Trabalhando em 10 centímetros. Trabalhando em 10 centímetros, não, anjo? Praça de maneira? Sim. Você foi condenado a todos? Não. Esses ativos todos eu. Todos. E pra cima não tem que mandar carteira, não? Eu assino é nos 2 e 9. 5 centímetros. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acabou de chegar agora? Não. Acabou de chegar bem? Tira se ele fica em sua bolsa, vai ficar na massa. Daí o outro. Do que vouムukar de chegar. Não, esta A vona. Ele cai mais pra bateria, tá? Coisa fazer boas aqui. O que é? Caralho, senhor. Não tenho mais nada, senhor. Parado. Deu tudo? Sim, senhor. Agora tá de bem com a justiça, senhor? Sim, senhor. Você trabalha na pasta bandeira? Onde é que eu trabalho na turista? Estou trabalhando agora, senhor. Faz um ano e quatro e dez. O que é? O que é? Onde, senhor? É... No estacionamento do lado é uma loja de telhado. Você não trabalha lá? É... Eu já usei, senhor. Pegou aqui no Santo Eduardo ali em cima? Posso. Ah, eu conheço o pessoal, sempre em busca, entendeu? Busquei em vários lugares, senhor. Você pega ou não? A gente pegou na velha aqui. Pegou ali na velha? Já desceu, senhor. Já desceu, tá desceu. Comprar a mistura aqui. Comprar o sorvete aqui. No dia 6 de outubro, vote para vereador, diretor Elia Júnior, 25190, 25190 e juntos faremos a diferença.